Segundo o KSW, vamos conferir aqui os lembretes de hoje e também o buff do Alone e a sua nova skin. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal e bora conferir. Antes de falarmos sobre o Alone, vamos lá, é segunda-feira, então não esqueça de atualizar aqui no Mercado Arena de Honra e comprar também o seu Upskill, afinal de contas, né, é mais uma semana aí, mais uma rotação pra nós pegarmos aí o futuro buff, né, que eu postei aí esse fim de semana do Hacks, inclusive quando chegar esse buff vai ter livezinha no canal jogando com o nosso Deus do Submundo, dividir pra pegar mais algumas gemas e outras recompensas também, afinal de contas, teremos o Gatinho da Fortuna na próxima segunda-feira, essa segunda-feira, bug hoje não vai vir, né, o Gatinho da Fortuna é o último dia aí de julho, beleza? Então fica ligado, diferente a esse lembrete aqui também, é o Jamiel, né, vamos ter, vai começar semana que vem as eliminatórias, então aqui vai ter apenas a pré-inscrição, possivelmente essa semana também, então vamos para as notícias, referente aqui ao banner da semana, é a parte da igual, eu anunciei aqui pra vocês no vídeo de spoilers da semana, se vocês não viram e gostariam de antecipar aí os spoilers, fica ligado, a gente conferiu também o evento, né, exclusivo do Aluno que tá tendo lá no servidor chinês, e o gameplay, né, do Hacks aí que eu postei esse fim de semana, quem quiser ver, eu vou deixar esses dois vídeos nos cards. A partida, ela não vai entrar na pool de vocações, pra variar, né, até mesmo porque a próxima a ser acrescentada tem que ser a Sasha, tá certo? O personagem mais antigo aí que nós temos também, mas enfim, temos o retorno aí da partida, e o personagem que tem esses comentários é muito bom, principalmente pra quem tem o Odisseus despertado, né, é uma dupla incrível os dois aí em campo. Continuando, vamos falar agora do buff do Alune, e como esse buff pode impactar aí no meta, e também da skin do Alune. A música aqui sumiu, né, parabéns aí para o game deixando a música aí sumindo. Deixa eu só colocar uma musiquinha aqui então do nosso Dimensão, e vamos conferir o seu trailer. Então vamos lá. Essa aqui, a skin do Alune, ela lembra muito o episódio G, para quem já viu aí as imagens do episódio G, não a estética, né, porque a estética do episódio G é uma estética bem, bem peculiar mesmo, mas me lembrou bastante aí o episódio G. Tem até uma imagem aqui, ó, deixa eu ver se eu acho ela aqui para vocês verem. Essa daqui, olha só, vê se não parece um pouquinho aqui o estilo do episódio G com o nosso Alune. Vamos ver aqui como que está a sua apresentação. Então o visual dele está muito estiloso, inclusive no Nem Play Responde anterior, falei que não teria, né, mas eles do nada acrescentaram aqui a skin do Alune. Está muito estiloso esse Alune. Então aqui o ataque básico dele, aqui a ativação do plano, o Lost Canvas, e o Lost Canvas também ficou com uma outra temática, né, aqui a qualidade está tipo 144p, mas enfim, mas está aqui com uma paleta de cores diferente. Ele está muito legal, essa capa dele está muito legal, que é a skill 3 dele, e acabou. Esse aí então é o Alune, beleza? Referente a suas, como que se diz, alterações de animação, que foi mais, no caso aí, paleta de cores. Agora vamos conferir o... do Alune, referente às suas alterações, às suas habilidades. Ele teve muitas alterações, muitos buffs que eu já estava teorizando aí com vocês também. Então bora lá. Inclusive uma coisa que eu não tinha entendido na minha gameplay aqui que eu trouxe para vocês, é que os aliados, eles podem ativar, né, teve até uns comentários da galera falando que aquela... Aqueles... Aquela cruz, né, que fica em cima do inimigo, todos os aliados podem ativar quando o plano estiver ativo, né, tem lá 20%, mais ou menos, né, o Alune é 100%. Então é por isso que eu ficava confuso do porquê que às vezes ativava e não ativava. Mas eu vou trazer um novo vídeo aí do Alune com seus buffs na quarta-feira e aí eu trago ele todo certinho aí para vocês, tá certo? Então vamos lá comentar o que que ele vai receber de buff. Então o que é sua skill 2? Redução da progressão das barras dos inimigos aumentou de 50% para 60%, sendo que visualmente eu não estava conseguindo perceber essas alterações, parece que tinha vezes que funcionava, tinha vezes que não funcionava ou não funcionava. Então vamos ver se vai ser corrigido isso na quarta-feira também. Ao abrir o plano, além do aumento de dano recebido em 15% nos inimigos, também terá seus efeitos de cura reduzidos em 15%, ok. É uma ação legal, eu gostaria que fosse mais agressivo a redução de cura, porque a galera cura muito nesse jogo, né? Mas é 15%, então acho que uns 30% seria aí um número que chamaria mais atenção. Esse aumento de 15% está ok, mas a redução de cura acho que poderia ser mais agressiva, mas beleza. Essas aí foram as alterações no plano, quando for ativado do Alune, ele recebeu então esse aumento da redução da progressão de barra e a adição de menos 15% da cura dos inimigos. A sua skill 3 aumentou o dano de 200% para 160%, não é grande coisa. Já não estava causando muito dano assim, e o Alune é um personagem que a gente cosma ele com HP e não ataque cósmico, então 60% de um personagem que você não equipa ataque cósmico é muito paia, ainda mais que eu acho que ele vai ser equipado com lua nova também, então, tá, só adicionou uma cura, porém tem um efeito adicional. Caso ele esteja com o PV cheio, o excesso de cura vai ser revestido em escudo, podendo ter no máximo até 30% do HP máximo do Alune. Para quem viu as gameplays, ele fica com o escudo, mas dá seu skill 4, né? Quando ele estoura lá a cruz, aí ele ganha escudo caso o inimigo tenha PV no máximo, então ele vai ter também na sua skill 3, então se ele ficar com PV no máximo, ele vai gerar muito shield aí para dificultar a eliminar mais ainda o Alune, caso ele não seja o seu primeiro alvo. E no skill 4, teve uma atualização visual, que ele também consegue eliminar os inimigos, caso eles fiquem com menos de 25% do PV, que é uma das coisas que chama bastante atenção do Alune, mas eu não consegui explorar as minhas gameplays. Agora, quando você conseguir executar um alvo inimigo com essa habilidade, um efeito visual será acionado. Então, esses aí seriam todas as alterações, buffs que o Alune vai receber aí nessa quarta-feira. Eu vou trazer um vídeo 2.0 para vocês explicando ele melhor, tá certo? Porque eu estava bastante confuso aí com a play, né? No primeiro dia que eu joguei, eu trouxe para vocês, estava bastante confuso referente ao debuff que ele estava aplicando lá, que eu não estava entendendo o acionamento, mas eu vou trazer um novo vídeo já deixando ele mais redondinho aí e avaliarmos depois ele no Duários Galácticos, no Jamiel, e assim a gente hypar ele ou não, né? Para o servidor global, afinal de contas, ele é um personagem GX, é um personagem muito mais caro. Mas é isso, ele está bem misto, tem jogadores que estão hypados, tem jogadores que não estão hypados com ele, né? Eu achei ele mais ou menos, não gostei dele tanto, e não achei ele ruim também, mas achei ele mais ou menos, ainda mais porque eu não entendi como ele funcionava o seu debuff. Entendendo agora, ainda acho ele mais ou menos, mas vamos ver se esses buffs vai chamar um pouquinho mais a atenção aí do Alune, beleza? Mas de qualquer forma, ele não é um personagem ruim, né? Só não sei, ele só não me chamou mais atenção do que o Saki Sapuro, embora ele tenha mais sobrevivência, o Saki Sapuro ainda causa mais dano do que ele na distribuição de dano na equipe inimiga. Então, galera, esses aí foram todas as alterações que o nosso Alune receberá, né? A partir dessa quarta-feira. Estou bastante hypado em fazer aí um novo vídeo e ver ele nos duas galáxias para ver as compras que a galera está utilizando. No chinês, eu não tenho todos os personagens, não consegui fazer combi o Saki Sapuro com ele, que pode ser um combo aí bem OP também. Shura Divino, né? Que é um personagem que vai combinar bem aí com o Euphrodite Divino, vai combar com o Alune. Eu não tenho no meu servidor chinês, e não tenho disponível para comprar. Então, são personagens que no Duário do Galáxio, quando eu vejo e vejo a galera utilizando, poderá mudar aí positivamente a minha opinião sobre o Alune. Mas referente ao aumento de dano, o Saki Sapuro ainda, mesmo sendo com uma sobrevivência bem inferior, é muito mais destrutivo, né? Mas o Alune oferece muito mais coisas que o Saki Sapuro. Isso é um fato. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Comenta aí o que vocês acharam aí desse buff do Alune. vocês hyparam ele mais ou não, né? Principalmente a galera que não estava interessada nele. E é isso. O buff que mais me chama a atenção do Alune é a redução de cura. Embora eu gostaria que fosse mais agressivo, até mesmo para a galera hypar mais esse personagem, achei ele um pouquinho mais quebrado. Tá, 15% é ok. Afinal de contas, toda vez que o Odisseus, o Ipnos, a Saora e qualquer outro curandeiro curar, é como se ele causasse 15% em dano, né? O total da cura que esse personagem vai curar. Então se ele curaria lá 100 mil, vai curar 85 mil. É como se ele estivesse causando 15% em dano toda vez que ele curasse, já que está reduzindo a cura do inimigo. Então é uma redução que até ok e que vai ser bastante efetivo, já que a gente está no meta que cura é uma das coisas mais presentes que a gente tem aqui no game. O aumento de dano dele não me chamou bastante, não me chamou nenhuma atenção, né? De 200% para 260%. Achei que foi bem fraco mesmo. E a redução de barra é um pouquinho confusa a gente prestar atenção na redução de barra porque meio que a gente, eu não consegui nem ver aquela redução de barra sendo efetiva aí. Mas aumentou. Então se ela corrigir e eu ver que Seraphina e Tanatos estão dando aí menos da metade dos seus ataques passivos, vai ser muito bom. Mas eu não senti esse impacto aí no game, né? Então vamos ver se isso aí vai ser resolvido e a redução de cura ficou até ok. Mas eu gostaria que fosse um pouquinho mais. Essa semana também vai chegar os eventos de aniversário do servidor chinês. Vou trazer para vocês também talvez a cobertura do servidor chinês em um vídeo de tumultos que eu der aí no Alônia. Eu vou trazer também as atualizações do chinês e a gente confere lá o que tem de evento com o seu lançamento que pode ser replicado aqui no Global também em setembro. Fechou? Então é isso. Aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho